O Novo Testamento Bíblia na linguagem de hoje Mateus capítulo 18 Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram Quem é o mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse Eu afirmo a vocês que isto é verdade Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças Nunca entrarão no reino do céu A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta Estará recebendo a mim Quanto a estes pequeninos que creem em mim Se alguém for culpado de um deles me abandonar Seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada num lugar fundo do mar Com uma pedra grande amarrada no pescoço Ai do mundo por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem Essas coisas têm de acontecer Mas ai do culpado Se uma de suas mãos ou um dos seus pés faz com que você peque, corte-o e jogue fora Pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos ou sem um dos pés do que ter as duas mãos e os dois pés e ser jogado no fogo eterno Se um de seus olhos faz com que você peque, arranque-o e jogue fora Pois é melhor você entrar na vida eterna com um olho só do que ter os dois E ser jogado no fogo do inferno Cuidado! Não desprezem nenhum destes pequeninos Eu afirmo a vocês que os anjos deles estão sempre na presença do meu pai que está no céu Porque o filho do homem veio para salvar quem está perdido O que é que vocês acham que faz um homem que tem cem ovelhas e uma delas se perde? Será que não deixa as 99 pastando no monte e vai procurar a ovelha perdida? Eu afirmo a vocês que isto é verdade Quando ele a encontrar ficará muito mais contente por causa dessa ovelha do que pelas 99 que não se perderam Assim também o pai de vocês que está no céu não quer que nenhum destes pequeninos se perca Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro Mas faça isso em particular, só entre vocês dois Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão Mas se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que mandam as escrituras sagradas Elas dizem, qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos duas testemunhas Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos Eu afirmo a vocês que isto é verdade O que vocês proibirem na terra será proibido no céu E o que vocês permitirem na terra será permitido no céu E afirmo a vocês que isto também é verdade Todas as vezes que dois de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração Isso será feito pelo meu pai que está no céu Porque onde dois ou três estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? Sete vezes? Não, respondeu Jesus Você não deve perdoar sete vezes Mas setenta e sete vezes Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados Logo no começo trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos O empregado, a sua esposa e os seus filhos E que fosse vendido também tudo quanto ele possuía Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu Tenha paciência comigo, eu pagarei tudo ao senhor O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora O empregado saiu e encontrou um de seus companheiros de trabalho Que lhe devia cem moedas de prata Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo Pague-me o que me deve Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu Tenha paciência comigo, eu lhe pagarei tudo Mas ele não concordou Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida Quando os outros empregados viram o que havia acontecido Ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão Aí o patrão chamou aquele empregado e disse Empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro como eu tive pena de você O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida E Jesus terminou dizendo É isso que o meu pai que está no céu vai fazer com vocês Se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão A TV do Ministério Pouso Observa o meu pai que está no Tchau A TV do Ministério Pouso